Olá, estamos de volta com novidades, como sempre, acompanhando o esporte da nossa região. É uma segunda-feira, início de semana, a todos os internautas um grande abraço, uma semana de muito trabalho e, logicamente, como eu disse, é dia 22 de outubro de 2018. Como eu disse, uma semana cheia de trabalho para o pessoal e sempre com aquela paz de Deus. Já temos novidades, já temos novidades. Passaram as chuvas, nós já temos alguns campeonatos, já que serão reiniciados. Por exemplo, a boa notícia desta segunda-feira é a volta do Campeonato da Formade. Formado, nós teremos, então, dois jogos nesta noite. Às 19h30, a Fortaleza enfrenta o Silk Uniformes, isso pela categoria livre. E, às 20h30, a Bebidas Cordeiros enfrenta o PSG na categoria livre. Também o Campeonato do Baú Clube de Campo. Veteranos, nós teremos o primeiro jogo. Móveis Belena contra o Baú. E, na categoria livre, Poços enfrentando a equipe do Móveis Belena. É a rodada do Baú Clube de Campo. Equipe da Corvalli, neste final de semana, no domingo, a equipe é comandada pelo Alselmo, que é o presidente da Corvalli, estiveram com vários atletas numa etapa da Unimed, no domingo lá em Videira, com boas colocações, masculino e feminino. Nós tivemos em primeiro lugar o Arno Dreyer, idade de 20 e 24 anos, foi o primeiro colocado. E também Adair Feltrin, 40, 44 anos, na categoria feminino. E, ainda no feminino, tivemos em segundo lugar uma boa colocação, 45, 49 anos. Em segundo lugar, a Marisette Bendidim. Então, parabéns ao Alselmo. E, ainda, a Luciele, a Las Lucilei Rosa, obteve também o primeiro lugar nos 50 e 54 anos. Lá no Adair, ele é categoria masculino, masculino, 40, 44 anos. Também tivemos, na cidade de São Bento do Sul, a equipe da Esfinge, a Esfinge, estiveu em categoria sub-11, obteve o título de campeã. Após estar perdendo por 3x1 no sub-11, reagiu, conseguiu empate nas penalidades, trouxe o título para a União da Vitória. Então, parabéns à garotada. Mas, no sábado, a principal matéria, tarde e noite, nós estivemos lá no ginásio do Mela Vista, acompanhando a Copa Ouro e Prata, a matéria principal do Canal 4, nesta segunda-feira. Tivemos dois jogos. No primeiro jogo, Big Pizza, oito, a Unibancas, seis. Unibancas vencia de 4x1, na virada do primeiro para o segundo tempo. A equipe da Big Pizza reagiu, reagiu, empatou o jogo, passou à frente, foi um show de bola, um jogo bastante disputado, com 14 gols. E a equipe da Big Pizza, então, foi a vencedora com oito tentos a seis. Finalista da Copa Ouro, pega na final a equipe da BASPEL. Foi, como disse o jogo de bola, do início ao seu final, com 14 gols, também pudera. E nós fizemos algumas imagens também, entrevistamos o técnico e também o garoto, que fez três gols na partida. Vamos conferir a matéria? Vamos lá! Golhada, cheio de gols e você com três gols, oito a seis no placar, Diego. Comecemos perdidos ali, mas conseguimos empatar, virar o jogo e segurar até o acabando. O que ganha é ter vontade de vencer, né, Diego? Sim, não gostava de desfalcar, mas conseguimos, virou boa. A vontade superou a técnica, não é isso? Sim, obrigado. E agora vem o título? Temos, estamos preparados e vamos continuar. Fábio, como é que é perdido em 4 a 1 e essa virada, essa goleada? Pois é, meu amigo, boa noite, boa noite da força. É um jogo realmente de semifinal, né? Dois times palificados, estruturados, no balanço, conseguimos abrir três de diferença. E a gente teve um time mesmo limitado, o pessoal estava trabalhando, conseguiu virar o jogo. Apesar da tudo bom de bola, não é fácil de marcar. Eu acho que a vontade superou a técnica, né? A vontade é o que prevaleceu acima de tudo. É, eu vi que em nenhum momento se esquentou a cabeça. Ficou calmo, tranquilo, para repassar para os atletas, né? E nada é perdido, né, Fábio? Não, nada, nada, nada. O jogo, como diz o ditado, só termina quando a fita, né? Então, vamos lá, vamos buscar. Isso aí é muito trabalho, já a gente tem a mesma equipe há anos. E a gente confia na pesada. E agora vem o título? Porque vem a final, aí vamos buscar aqui, esse ainda não ganhei. Muito obrigado, Fábio. Sucesso para você. Já no segundo jogo, no segundo jogo nós tivemos também um jogo sensacional. Realmente um jogo pegado entre duas equipes irmãs. Entre as equipes do Abaspel. Abaspel, equipe azul, e Abaspel, equipe vermelha. Dois, um a zero, a equipe azul saiu à frente, né? Aí houve o empate da equipe vermelha. E parecia que o jogo ia para as finalidades máximas. E no finalzinho da partida, houve a vitória, então, da Abaspel vermelha, né? Um jogo, como disse, equilibrado, disputado, de muita emoção, público vibrante, né? E foi 40 minutos lá e cá. Um jogo pegado mesmo, bom de assistir. Então, a equipe vermelha, dois a um, placar final, né? Comandada pelo... A equipe vermelha é comandada pelo Clevinho. Clevinho, grande técnico. E a equipe azul, que tinha Boyu, Alan, Maxwell, uma equipe realmente candidata a título, inclusive, mas acabou perdendo para a equipe vermelha. Como disse, técnico Clevinho, né? Colocou a equipe para vencer, aconteceu a vitória. E também fizemos algumas imagens do jogo, que foi bastante pegado, dois a um, placar final. E também fizemos entrevista com o técnico e mais dois jogadores da equipe da Abaspel vermelha, que é, que se candidatou à grande final do campeonato e que pega, né? Pega a equipe da vencedora do primeiro jogo. Vamos conferir, então, as imagens também, as entrevistas que nós fizemos com o pessoal. Então, vamos lá. Um jogaço entre as famílias Abaspel. Abaspel azul, Abaspel vermelho. Wilton, gol da vitória, dois a um, placar apertado, mas um jogaço dessa semifinal, né, Wilton? Jogaço, jogaço. Saímos com a vitória, graças a Deus. Deu tudo certo. Estava em cima o tempo todo, vim, tremo. Treio, graças a Deus, fiz o gol. E graças a Deus, vamos comemorar a vaga na especial. E se Deus quiser ser campeão, se tudo der certo, porque o lado de lá é forte também, não podemos desmerecer. Agora é Big Pizza, né? Você gosta de pizza? Não, não. Tem que respeitar. Essa não é massa, né? É, essa não é massa. Tem que respeitar, eles já ganharam de nós na primeira fase. Mas agora é uma final. É outro jogo, né? Obrigado, Wilton, e sucesso para a final. Se você quiser, vai dar nóis. Pecinha branca? Não sei se é original ou é pintadinha, né? Sim. Mas, Lucas, grande vitória, né, Lucas? Vitória. O time que eu tomou o fim, o time que eu não era fraco, e mesmo que estava no banco, entraram, a cabeça foi tudo e que deu no trabalho. E é um jogo entre família, né? É, entre família. Mas ali dentro não tinha, não é esse negocinho aqui, cada um queria ganhar, né? Cada um tinha que levar a vitória da casa para ir para a final, para a qualidade. Joga muito, hein? Quantos aninhos? 15. 15? Tem muito futebol. Família Chagas, né? Beleza, Luquinhas? Obrigado, Wilton. E sucesso para a final, viu? Valeu. Tá bom? Meu amigo Clevinho. Bom de bola 8, desportista. E um jogo entre família, né, Clevinho? Mas ali dentro, cada um queria a vitória, né, Clevinho? Pois é, eu sou, viu? Parabéns às duas equipes, né? Você viu que os dois times da Vaspel ali, atocinaram pela Vaspel e também pela Tucano Seguradora, né? Hoje é um jogo bastante, vamos dizer assim, pegado, né? Pegado. Pelos dois lados. Foi um espetáculo de bola, né, Clevinho? Pelas duas equipes. Mas hoje, graças a Deus, saiu o melhor nós aí. Vamos pôr mais uma final aí. Com certeza. É o ouro agora aí. E no ano que vem, na Especial, né? No ano que vem, né? Hoje, carimbando, já o passo foi especial. Verdade. Com certeza, no ano que vem, fazer um bom papel na Especial e pode tentar permanecer, né? Exato. E agora, e o time da Pitsa? Oi? E o time da Pitsa? Bom, perdimos na primeira fase, perdemos pra eles, né? Perdemos pra eles e vamos tentar reverter agora. Vamos pegar eles na final agora. Vamos ver. Com certeza. É relevante pro nosso lado, né? Com certeza. Clevinho, parabéns pelo teu trabalho, viu? Parabéns, viu? Obrigado, parabéns vocês pelo Canal 4 aí que faz a cobertura do campeonato inteiro da Especial e da Ouro ali. Boa sorte. Obrigado. Então foi aí, então, essa a matéria que nós fizemos. Uma excelente semana de trabalho, vamos repetir. Parabéns a equipes que estiveram envolvidas nesse campeonato do DME. E nós, sabe, Canal 4 estará acompanhando sem dúvida nenhuma. Um grande abraço a todos, muito obrigado. E você sabe, Canal 4 unindo vocês sempre às informações. Sempre em nome dos nossos anunciantes. Grande abraço. Eu vou, mas volto. TV Esporte com Nicolau Onesco. No Canal 4 TV. Oferecimento Nova Tec. Loja especializada em acessórios e manutenção de celulares. Praça Alvir Risenberg 39. Centro de União da Vitória. Joara Bike, excelência em duas rodas. Avenida Manuel Ribas 641, em União da Vitória. E filial na Praça Ercílio Luz 31, Porto União. Tatu Gás e água mineral, rapidez no atendimento. Bairro Jardim Novo Mundo, em Porto União. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas. Mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano. O amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 3522 1135.